Te recebo, Maurício, por minha esposa e te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Que nos venha através do sacramento, vocês possam confirmar o casamento de vocês, uma união indissolúvel, não diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus. Amar-te e respeitar-te na alegria e na verdade. Amar-te uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Amar-te e respeitar-te na alegria e na verdade. Whenever you want me to I don't want anyone else Cause I know there's not anyone else That makes me feel the way you do It's easy to prove I don't want anyone else but you So a partir de hoje é esse amor que vocês vão partilhar Um amor que salva, um amor que conduz para a vida eterna I don't want anyone else Cause I know there's not anyone else That makes me feel the way you do It's easy to prove I don't want anyone else but you I don't want anyone else Cause I know there's not anyone else That makes me feel the way you do It's easy to prove I don't want anyone else but you I don't want anyone else I don't want anyone else but you That makes me feel the way you know I know there's not many many investigacións That makes me feel the way you do It's easy to prove It's so cool It's so cool It's so happy Canada E aí